Meca é pessoal, daqui é o Silvio, sejam vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K15, novo episódio no canal, amigos. O Silvio já não me trazia há alguns dias, como sabem, se eu tive alguns problemas em termos de computador, tive que formatar, até tive que instalar todos os programas novamente. Mas atenção, amigos, se deixar de ver WWE no canal, já não vai ser por causa do computador, mas sim por causa da console. Em princípio, o Silvio vai ter que a pôr na garantia, ela tem-se, ou não tem ligado, ou agora tem-se, quando está ligada ela desliga-se, por isso eu não sei quando, mais dia menos dia, vou ter que ir pôr a console à garantia. Mas eu queria fazer primeiro, acabar pelo menos a série de WWE, vamos ver se é possível ou não, o Silvio vai tentar, se não for, vai, depois quando ela voltar, o Silvio irá acabar com certeza esta série. Esta série vai ser acabada mais tarde ou mais cedo, vamos continuar com ela, tem sido muito épico o vosso apoio, amigos, já sabem, deixem já aquele apoio épico, aquele likezão no início do vídeo, antes de começarmos a ver. Tenho a certeza que vocês vão gostar, ok, amigos, vamos embora, vamos curtir. No último episódio, que já foi há algum tempo, o Silvio ainda se recorda, tivemos a nossa vingança contra o Baron Blade no Wrestlemania, um combate normal, e depois seguiu-se um combate contra o Batista, em que também vencemos, mais um combate de hábito no Silvio. Vamos ver o que é que esta velhota quer. I have something special planned for Silvio's this weekend, stay tuned. Ela diz que tem qualquer coisa de especial para mim esta semana. Eu não gosto muito dela, até lhe podia responder mal, mas eu vou dizer, bring it on, bring it on, Vicky Guerrero. Mostra-me lá a surpresa. Ok, isto aqui é a surpresa, o Big He? Muitos de vocês curtem deste belhote, então, para vocês que gostam dele, metem um hashtag Big. Big, é o Big, é um grande E, o nome dele é o grande E, é o Big He, Big He, acho que é assim que se diz, não for. Vocês desculpem o Silvio, eu sei que sim, nós sabem a hashtag Big E para os fãs do mesmo, eu sei que há bastante. Vamos ver o que é que dá este combate, o Silvio já não joga em WWE, desde que grava, por isso, já há algum tempo. Oi, oh meu Deus, sério, não vou, just looking at you and you so much, you know that, etc, etc, entretanto se está sem som, we are facing a Big E this weekend, then we're back the next week, the Mark R and J. Ai, é sério? Eita, mas dá para o combate, está maluco, eu vou contra o Ryback, contra o Mark R, contra o Big Show. É uma missão, os quatro próximos jogos, será, amigos, conseguimos? GM Mission, Vicky Guerreiro, a dar uma missão de eu tentar ganhar os quatro próximos combates, que não vão ser nada, nada fácil, e vai ela toda torta. Não vai ser nada, nada fácil, diz porquê, amigos? Porque são quatro combatentes todos de alto nível. Vamos ver o que é que dá, vamos trazer dois deste episódio, e dois no outro. Vamos começar já a semana bem, ver se vocês conseguem gravar mais um episódio durante esta semana para sair. As férias estão aí à porta, amigos. As férias estão aí à porta, amigos. Tenham as lives, muitas lives, vocês têm feito na Twitch, fiquem atentos. Vocês têm feito o H111 CSGO, para quem gosta, passe lá na Twitch, vocês têm na descrição do canal. Estão aí à porta, amigos. Vocês têm feito o H111 CSGO, para quem gostam de fazer o H111 CSGO. Em relação ao H111 CSGO, para quem gosta, vai estar. Estão aí, pessoal. Como vocês têm feito o H111 CSGO? O H111 CSGO. O H111 CSGO. Aqui está ela. Vamos ver o que é que dá. Vocês já podem ver, eu tenho aqui um novo... um novo acessório aqui na parede. Quer dizer, um novo único. Peggy Langston é determinado a destruir o que nunca fica em seu caminho. Eles assustam Chucky por posição. Um póster que vocês acharam muita piada. Fiz logo questão de o trazer para aqui. Mas brevemente, vocês não vão ter aqui nada. Vou ter a parede pintada de verde. Ainda melhor. Mas para fazer chroma key. Que é para não aparecer a parede atrás de mim. Em princípio irei fazer. Mesmo que não faça chroma key. Vou ter a parede atrás de mim. Esta lateral também. Pintada de verde. Quer dizer, está aqui uma cena. Não está bem? Bora. Vamos lá disto. Mas está aqui uma idade... ...hurredita. Puda boa. O Soso vai testar a renderização também dos vídeos agora... com formatação do PC. Vamos ver se melhor é... ...é bem engraçado. O Sunshine vem com o terceiro pão. O que é um impacto no chão. O Sunshine tem sido ótimo até agora, e ele sai do caminho. Veja! Ele está acabando de fazer algumas alterações. Vocês podem ver se não tem novidades em termos de aspetos e de golpes. Veja! Ele está realmente empurrando. Ele tem ele! Tem uma garrafa lá. E o Big E consegue revertir. Daqui a todos esses golpes na cabeça, eu tenho a sensação de que o Supo estará no dia dele para o objetivo de procurar. Onde está o pin! Seu oponente está saindo? Oh não! Espera um minuto, Cole! O que ele vai fazer aqui? Boa! Arqueou! Oh meu Deus! Será amigos? F5! A sair! Muito bem! E com o Henry Blair Redbox, big moments! Vamos para um Power Pin, vamos finalizar. 2 e 3 e... É terminado! O vencedor através do Pinfall! Seals! E aqui está o seu vencedor, o Tia Styles! Aqui está o seu vencedor! Na história! Tent Ten T N T Nos! SMACKDOWN! As coisas correram bem. Há de correr, né, amigos? Vamos embora já para o segundo combate. Está Rayback! Não esquecendo que os dois próximos combates nós já sabemos quem são. É Mark Henry e Big Show, amigos. No próximo episódio vamos ter Silves x Mark Henry e Silves x Big Show. Mas fiquem atentos. Não perca o próximo episódio. Vamos ter mais um combate aqui contra o Rayback. Muito, muito interessante. Vamos ver o que é que está. Vamos ver o que é que está. Eu vou passar a minha entrada, que já vivemos. Vamos ver a entrada. Rayback! 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 Vamos ver o que é que está fazendo. Os grandes caras estão procurando uma punição hoje. Bem, tudo bem. As longas que não seja para mim, estou bem. Oh, mama! Mama! Toma mal a lista! Mais uma! Nazis Denim, Shet. Vírus! Uma coisa a manter em mente quando você está no ringue com o Ryback, é que nunca se torne o seu destino por um instante, porque seus movimentos têm uma força e uma força atrás dele, que tudo que ele toma é um golpe de bola humana. Aleluia, lá em sua parte. Um rápido reversal por Ryback. Reversal! E Ryback reversa-lo. O que temos aqui? Ah, muito tarde, Seals. Oh, essa mão se machucou! Oh, essa mão se machucou! Oh, essa é a gira, essa é a gira! Oh, isso foi! E esse escenário que o King estava descrevendo com o Ryback é tudo muito familiar. Um oponente que ele é a primeira mão do Pino e que, de repente, bang! Outra vem o Meathook e o Ryback está estando por um corpo limpo. Isso é exatamente o certo, Michael. O poder executar essas direções mortais com o suficiente como qualquer pessoa no negócio. O que é que ele está fazendo? Ele só precisa de uma para cair o seu foco em amanhã. A Sunshine foi muito boa até hoje! Ele conseguiu revertir e sair daquele... Oh! Oh! Toma na boca! Ah, isso ele acerto! Sim, na 2! Oh, meu Deus! Será? Será? Será que podemos é que vai já com isto, amigos? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O Rayback está um bocadinho enervado, deixa eu ver. Como você faz isso? Bem, você tem que fazer isso! Pegue um bocadinho! Pegue um bocadinho! Pegue um chão! Coloque-o em um chão de dormir! Veja para um de seus anklos! Algo em que o Rayback não está capaz de se mover, usa-se a força! Isso pode fazer isso! Pegue-o e você pode ver que a frustração começa a se construir! Levanta-te-se! Estás com dificuldade a levantar-te ou o quê? Olha cá! Não sabes? Um, dois, dois, dois e meio! Sério, Rayback está a dar mais que os outros, melhor! Não? Olha o árbitro! Não, senhor árbitro! Ui, 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 ui! Sério? O Rayback está a dar mais que os outros! Não? Olha o árbitro! Não, senhor árbitro! Ui, 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 ui! Sério? Molucco, não é? O árbitro! Ui, ui, ui! Toma! Disto! Este cara está mais rico que os outros! Deixa-a-ver! Ele pode ter os três contos aqui! Oh, isso foi perto! Tão perto! Tão perto! Tão perto! Estou jogando meus jogos! Sim! Um pouco de intimidade ali! Oh, olha a emoção! Veja! Ele está a fazer a outra acertura! Este jogo tem muito de fora deste cara! Ele não vai desistir! Mas o Sun Shine tem tudo isso! Ele pode esclarecer o pin? Um, dois, três! Um, dois, três! E aqui tem apenas alguns deles! Vamos ver alguns deles! Oh, é difícil! Não está a fazer! Espero que tenham gostado! Mais... Dois combates! Duas vitórias épicas! Wow! Ele acabou de ter um abraço do Silvio! Uma vitóriazinha importante! E naquele objetivo das quatro vitórias já estamos a metade! Já temos duas! O próximo episódio vai ser os outros dois combates com Mark Henry e Big Show! Promete-se! Vamos ver! Promete-se! Esses dois combates, amigos! Está feitinho, né? Vamos nos despedir, amigos! Já sabem! Deixem aquele apoio épico! Vamos tentar chegar aos 70 likes! Já há algum tempo não tínhamos WWE! Eu quero ver essa força dos apoiantes de WWE! Porque isto sem vocês não tem graça nenhuma! Até à próxima! E fui! Tchau! Tchau!